Fala galera do canal Gui Casa Inteligente, para quem não me conhece meu nome é Guilherme Oliveira e nós falamos aqui sobre automações residenciais, comerciais, domótica, tudo isso que está voltado para esse âmbito tecnológico do dia a dia para facilitar a nossa vida, facilitar as nossas rotinas. Nesse vídeo galera eu quero falar um pouquinho sobre possíveis automações e algumas ideias que a gente tem aí, que eu estou fazendo inclusive aqui em casa, utilizando esse camaradinha aqui, esse carinha aqui que é um sensor de portas e janelas, até gaveta se você quiser também utilizar para poder você fazer algumas automações aí bacanas. Eu vou falar para vocês também o seguinte, eu estou com três aqui que eu comprei, na verdade eu comprei mais eu fiz um vídeo falando sobre sensor de chuva usando ele, mas não é essa a ideia hoje, eu quero falar outras automações possíveis. E aproveitando o ensejo, eu estou aqui também testando, porque eu já falei isso em outro vídeo também, você precisa comprar e investir também em pilhas recarregáveis pessoal, porque colocar pilhas normais do tipo palito, porque ele usa duas pilhas palito cada sensor desse, você vai ficar aí tendo despesas à toa, então minha sugestão é você comprar pilhas recarregáveis, eu estou testando três marcas aqui, da Energize, essa Max Day aqui que eu comprei no Mercado Livre, e essa outra aqui chamada Eldin. Então eu vou testar as três, já estão carregadas aqui, vou colocar nos meus sensores, e eu vou mostrar para vocês aonde nós vamos instalar eles aqui agora. Mas antes eu queria aqui convidar vocês a se inscrever no canal de Casa Inteligente e me ajudar a chegar logo aos mil inscritos aqui no canal, auxiliando também outras pessoas aí com o nosso conteúdo que vai começar a chegar em mais pessoas, aí o YouTube vai oferecer nosso conteúdo para mais pessoas. Então me ajuda nessa daí, se inscreve no canal e roda a vinheta! Essa dica é bacana para quem tem memória curta, hein? Eu já tive esse problema e tem até hoje. A dica número um é, saiba se a sua janela está aberta ou está fechada, mesmo se você não estiver em casa. Monitore o status da sua janela ou da sua porta, de onde você estiver pelo seu celular, usando Alexa ou Smart Life. Então quem nunca, né pessoal, saiu de casa e aí a Dona Maria ou você mesmo falou assim, caramba, será que eu fechei a janela de casa? Será que eu fechei? Cara, e se choveu? E agora, com o nosso sensor de presença, é possível você saber perguntando até mesmo para a sua assistente ou olhando lá no aplicativo do Smart Life, que eu não vou nem abrir aqui agora, eu vou só perguntar para a nossa assistente virtual. Ó, aperto aqui e, Alexa, janela cozinha está aberta? O janela cozinha está fechado. O janela cozinha está fechado. Então, ele fala o janela, pessoal, porque ele está se referindo ao dispositivo da janela, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui e vamos perguntar para poder ver se não foi coincidência, se está funcionando direito esse negócio, né? Vamos lá. Janela cozinha está fechado? O janela cozinha está aberto. Show de bola. Então, ele se atualiza, assim, em questão de dois segundos ele atualiza o status lá no Smart Life e, consequentemente, também na Amazon. Beleza, pessoal? A dica número dois é o seguinte, utilize esse sensor no seu sistema de alarme inteligente Wi-Fi caso você tenha, seja positivo, seja qualquer outro que esteja instalado no seu aplicativo Smart Life. Dessa maneira aí, você vai saber, vou mostrar um exemplo aí, para poder tocar o seu alarme, para mandar mensagens ao seu lar, caso haja algum problema, um arrombamento com o seu alarme ativado, você pode deixar ele compatível. Vamos testar, então, se o nosso alarme vai disparar com a questão aí de abrir a janela com ele ativado. Ó, nem está ativado, na verdade, tá? Meu alarme não está ativado, mas eu estou aqui com o controle remoto da Positivo Casa Inteligente na mão e eu vou abrir para poder mudar o status dela agora. Tem que tocar o alarme, hein, pessoal? Vamos testar? Ó. Tem um delay. Tem um delay, mas funcionou, mudou o status, tocou o alarme e o meu celular também recebeu aqui uma mensagem dizendo que o alarme estava tocando. Ok, pessoal? Então, funciona assim, mesmo o nosso dispositivo não sendo da Positivo, ele vai funcionar também. E a dica número 3 é a seguinte, a que eu mais uso aqui. Utilize os seus sensores para poder ligar as luzes da sua casa ou fazer alguma atividade com automação inteligente. Por exemplo, a porta da minha sala, que eu vou mostrar para vocês agora aí, quando eu abro ela, num determinado período de 6 da noite até umas 5 da madrugada, se eu abrir a porta da sala, ela liga automaticamente a luz da minha cozinha ali, da minha sala, né, para poder ter acesso sem precisar ficar ligando o interruptor, enfim, com um toque ou pelo celular. Abriu, ela já liga a luz para mim automaticamente. Então a gente vai vir aqui na nossa fechadura inteligente. Ó, vamos abrir a porta e eu quero que a luz acenda. Tá aí! Eu queria fazer uma pergunta para você agora, que eu queria que você respondesse aí na descrição desse vídeo. Você utilizaria esses sensores dessa maneira? Ou você tem alguma ideia diferente? Compartilha aí, fala com a gente, manda uma mensagem para a gente aí na descrição desse vídeo. Fala o que você achou a respeito dessas ideias, ou se você tem alguma outra ideia diferente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas aí, de utilização do nosso sensor de porta ou janela, ou gaveta, né, pode também colocar aí na gaveta, quando abrir a gaveta ligar a luz. Tem outras ideias aí, eu preferi selecionar essas 3 para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Valeu, até o próximo vídeo aqui no nosso canal Gui Casa Inteligente. Gui Casa Inteligente.